Sexta-feira passada, o grupo Bodop Itá Playback Theatre apresentou um espetáculo sobre vitórias totalmente de improviso. Nove atores no palco, uma ideia, várias histórias. O Playback Theatre é totalmente improvisado. Depende da criatividade do ator e das histórias que surgirão na plateia. Chico, você pode falar um pouquinho como surgiu a ideia desse espetáculo? A técnica foi criada há mais de 30 anos por Jonathan Fox, nos Estados Unidos. E eu entrei em contato há mais de 13 anos atrás com essa técnica em São Paulo, onde nós fundamos a primeira companhia no Brasil. E voltando a morar em Campina Grande, eu quis reunir amigos, artistas, e fundar a companhia aqui em Campina Grande. A Bodop Itá é fruto dessa minha volta e da vontade de reunir artistas para trabalhar com improviso nessa técnica de Playback Theatre. O trabalho da companhia é sempre assim, vocês chegam, aí começa a se aquecer aqui no palco? Isso. Nós chegamos sempre duas horas antes de cada espetáculo, de cada horário marcado para começar o espetáculo. E fazemos toda a arrumação do espaço, nos aquecemos para receber as pessoas, o público, e nos preparamos também para fazer as histórias que surjam neste dia. Dia 15, uma corrida, de velho teve um apagão. Isso deixou ele, deixou o Thiago. É completamente desafiador, porque nós não ensaiamos nenhum script prévio com antecedência. Nós nos preparamos, como atores, como artistas, para receber qualquer história que surja no dia do espetáculo. Às vezes nós combinamos um tema só. Hoje, por exemplo, o espetáculo é sobre vitórias. Então nós vamos buscar na plateia histórias da vida das pessoas que tenham um conteúdo de vitórias. Como é que tem sido a participação do público durante esses anos que vocês se apresentam? Olha, é completamente inovador o teatro, essa técnica de teatro, mas a receptividade é muito boa. As pessoas gostam porque elas ouvem histórias das outras pessoas e também podem contar as suas, compartilhar com outras pessoas o que aconteceu com elas. Imagina só, deve ter surgido muita história aqui, né? Ah, não só aqui, como em todo lugar que tem uma companhia de playback, sempre há muita história a ser contada e a ser transformada em arte. É esse o nosso desafio e o objetivo de todo o Playbackers no mundo inteiro. É honrar a história que está sendo narrada, que está sendo oferecida como um presente e transformá-la em arte. Sérgio, para você como ator, como é que tem sido a experiência de trabalhar o playback? Tem sido uma experiência fantástica, porque nós estamos a poucos minutos de começar uma apresentação e a gente não sabe o que vai acontecer. Então isso, de certa forma, é surpreendente para o ator e para a plateia, porque a gente se encontra nas segundas-feiras, passa cinco horas de encontro, mas se preparando, corpo, mente, mas na hora do espetáculo a gente não sabe o que vem. Continuem ligado, a gente volta rapidinho.